Galera, chegando novidades na Del Roo Com jeans Tem bastante like, galera Fala galera, hoje eu estou aqui na Del Roo E a Del Roo está com preço de Black Friday? Oh, e muita novidade Muita novidade E muita promoção Muita promoção, gente Precinhos aqui maravilhosos A Del Roo é fabricante E a Del Roo consegue ter os melhores preços Vamos lá, hoje eu estou aqui com a A Anne A Anne é a modelo da Del Roo também E a Anne vai mostrar para a gente Todos os detalhes, com preço, tudo bonitinho Vamos lá Anne, fala para a gente Esse aqui é o nosso Hot Pace No Poliamida, tá? Ele tem forro na calcinha, o material já é de praia mesmo De biquíni mesmo, um Poliamida Ele vai estar saindo R$25,00, tá bom? R$25,00 apenas, galera Isso, eu tenho no modelo Hot Pace Que é a cintura, a calcinha cintura alta Aí eu tenho no modelo Aro Várias estampas, são mais de 15 estampas Com a calcinha, a calcinha Asa Delta Sai também R$25,00 Poliamida, tá? Aí eu vou ter no material Asa Delta Suplex R$18,00, tá bom? Aí eu tenho o Hot Pace no Suplex Que sai R$20,00, tá? Ele é o mais simples, mas sai R$20,00 Olha esses precinhos, galera Esse aqui a gente fez promoção Eles estavam saindo R$22,00 Mas a partir de 5 peças E você pode variar Entre o modelo Cortininha Que é esse que franja aqui, ó Que faz a cortininha A calcinha de lacinho de amarrar Com o Aro, o modelo Aro E o Asa Delta Se você quiser variar Os 3 modelos A partir de 5 peças Vai sair R$20,00, tá bom? Na promoção da Black, tá? Promoção da Black Friday Isso O que mais a gente vai mostrar, gente? Meu, tem muita coisa aqui Com preço maravilhoso, tá? Mas antes, olha isso aqui Eita, a Del Rô tá de novidade Agora a Del Rô atacar do jeans Del Rô atacar do jeans Vai atacar vocês, mulherada aí também Olha aqui, ó Quanto tem de Lycra Mostra pra gente Nossa, muito Olha aqui Isso aqui que é uma 38, meninas Olha o tanto que ainda estica, ó Fala pra gente os tamanhos Que vocês vão ter disponíveis Esse modelo a gente tem Do 38 ao 48, tá? Que tá vestindo muito bem Ela tem o elastando ótimo Deixa o bumbuzinho bem levantado Deixa eu mostrar aqui pra elas Que a mulherada ama esse detalhe Olha aqui, ó A costura muito bem feita Essa costurinha deixa o bumbum levantado Com o bolso todo trabalhado A costura muito bem acabada Vamos deixar pro final? Sim Mais coisas aqui pra almoçar pra vocês Mais promoção Moda praia Saída de praia Essa saia maravilhosa Maria Que é no tule Na renda No arrastão Olha que linda, gente Tem vários modelos dela E várias cores Lindas, lindas Promoção da Brec 4 saias Pode ser variadas Tá bom? Vai sair 25 reais Então são 4% 4% das saídas de praia Olha os biquínis, galera E os biquínis também aproveitando a promoção Viu, meninas? Que esses no lésio aqui Que é caríssimo esse material Vocês sabem Vai estar saindo 5% Que sai 20 reais da tua casa 5% E esse aqui é o nosso biquíni croppedzinho No poliamida Sai 25 reais Que é a calcinha asa delta Essas saias aqui Também eu vou dar uma ideia Pra vocês Que eu vim trabalhar esses dias Com um shortzinho por baixo Tá? Você pode colocar um shortinho Olha que legal O tênizinho, a rasteirinha Vai arrasar também Tá bom? Vai arrasar no look Tá super tendência Que é a moda blogueira Adelho, vende e também Monta tendência aqui Pra vocês se vestirem bem Pra vocês arrasarem Esse daqui diário também Esse aqui é o hot pants No poliamida, tá? Sai 25 reais O diário tá indo A mesma promoção 22 no normal E no atacado 5% Tá bom? Sai 20 reais atacado Tem conjuntinho aqui também Tem conjuntinho E tem promoção pro conjuntinho também Maravilha Tá? O conjuntinho Ele tá 35 ou 3% E aí tem outra promoção Que é a da Black Que ele vai sair 30 reais a partir de 3 peças Acima de 4 peças Acima de 4 peças 30 reais apenas Tá, galera? Tem várias cores Tá bom? Tem como você tá misturando As cores E aí você só tá arrasando Deixa eu pegar pra vocês Olha aqui Olha o estoque da Del Rô É cheio, galera Vem pra Del Rô Tá bom, menina Tem verde Novidade na Black A Emília e a Ania Que comanda a Del Rô É que atende vocês super bem Que prepara a equipe delas Pra atender maravilhosamente bem Pode chamar a equipe Que a Emília e a Del Rô Dão prioridade pra você Que é cliente Que compra a partir de 3 peças Aqui na loja E até quem compra mil peças aí O atendimento é o mesmo E a prioridade é atender vocês bem Vamos lá Vamos mostrar aqui as cores Ó, tem no pink Tem no verde água Preto e rosê Esse daqui, meninas Ele era 35% Na promoção da Black Que vai até dia 30 de novembro Ele vai sair a 30 reais A partir de 4 peças Da mesma peça Olha que maravilha Facilitando a vida de vocês Que compram aí pra revender, hein galera Olha essa saia Essa saia daqui, meninas Ela é em viscose Ela tá a 35 reais Na promoção da Black Ela vai sair 30 reais No atacado 30 reais no atacado Atacado é a partir de quantas peças? 3 peças Comprando aqui na loja Isso Pra envio Pra envio a partir de 6 peças Olha, ajudando vocês aí Empreendedores Logistas Sacoleiras Eles enviam a partir de 6 pecinhas Que é pra ajudar vocês Nessa fase difícil Que a gente tá passando, né? E olha, meninas Ela tem aqui o que? Elastano, tá? Ela é em viscose Mas ela tem o elástico Então vocês podem estar comprando Tranquilamente Do M ao GG Nós temos ela Pessoal trabalhando aí, ó Todo mundo aí trabalhando A menina no zap Aquele ali é o menino do zap também Que atende vocês bem É o pessoal que eu mais recebo elogio Aqui no atendimento, hein? Olha aí, ó Parabéns, Arrô As saias aqui, ó Em burpir, tá bom? Essa daqui, ó Em renda Várias cores disponíveis na renda Além dessas cores Temos na preta e na branca Essa em arrastão, tá bom? Além da estampada Nós temos preta e branca Na arrastão De tule E a brilhosa A brilhosa nós temos também Na preta e na branca Essa é pra chegar chegando, hein? Essa é pra chegar chegando E na Black Friday De R$28,00 Ela vai sair 4% Ou seja, R$25,00 R$25,00 no atacado As meninas às vezes tem essa dúvida Se acompanha cinto Possui boja Acompanha o cinto Em suplex De R$25,00 ou R$5,00 A gente tá fazendo a R$17,00 Na Black Friday Na Black Friday, hein, galera? Então vamos correr E aproveitar esses preços maravilhosos Como que é o nome das atendentes? Morgana, Kleber, Sara Nós temos também a Lini e a Bela Todos eles disponíveis Pra melhor atender todos vocês Vou deixar tudo lá no final do vídeo, gente O telefone dos cinco pra vocês Vai estar no mesmo link E eu quero mostrar pra vocês também Essa novidade do Biquiniaro Que chegou em Leze Todos os Leze Tá na promoção Meninas de R$25,00 ou R$22,00 Que tava saindo no atacado Por R$20,00 no atacado Cores sortidas e modelos sortidos A partir de cinco peças Você compra 5% Saindo R$20,00 no atacado Tem o cordãozinho Vai arrasar nas vendas, hein, gente? Ó, modelo de diário Exatamente Pra vender muito no final de ano, hein? E aí todo mundo pergunta, Rafa Se nós enviamos pra todo o Brasil Como que funciona A gente aceita cartões Pagamentos em cartões Transferência bancária Se você precisa de uma nota fiscal Pode falar com os nossos vendedores também Pra melhor atender vocês Eles vão te passar tudo o que é preciso Pra emitir a nota fiscal No mínimo de compra pra isso também E a gente vai mostrar pra vocês Que tudo isso aqui, ó Chega e acaba rápido A gente separa os pedidos pra todos vocês Enviamos pra todo o Brasil Então pode comprar com segurança E qualidade nas peças E no atendimento Envia por ônibus de excursão Ônibus de excursões Transportadora Aéreos Correios E também pra você que quer garantir a peça Pra retirar na loja Você também pode comprar diretamente com eles Maravilha Vamos mostrar mais São os vestidinhos que nós temos midi Temos de alcinha Temos ombro a ombro Possui bojo E as estampas dele, meninas São digitalizadas, tá? Tamanho único Trinta reais na tacada Trinta reais apenas, galera Isso Esse daqui, ó É longo Tem essa fenda aqui na lateral, ó Que é um arraso Vende bastante Ele é modelinho ombro a ombro Com bojo Trinta e cinco reais na tacada Com bojo Trinta e cinco apenas, tá, gente? Esse macacão aqui, ó Ele é em lurex, tá? Esse macacão lurex É um arraso Proquício pra festa Ou evento Tá bom, meninas? Várias amarrações Porque ela é multi amarrações Tem essa cordinha aqui A frente fica assim Fica única Então você pode usar É multi formas de utilizar Da maneira que desejar Exatamente E ele também entrou na black Ele de cinquenta e cinco Você leva quatro por duzentos reais Quatro por duzentos reais Cinquenta reais no tacado, tá? Maravilhosamente Preço Sensacional, cara Ó Esse daqui é um body maiô Tá vinte reais no tacado Também possui bojo Multi amarrações Tem várias cores disponíveis Aqui nós temos a saia de tule Na cor preta De vinte e oito reais Por quatro por cento Podendo variar todas as cores E modelos da saia Olha como brilha, gente Tem pijama ainda? Tem Olha o pijama Esse pijama aqui, meninas É no plush, tá? Tem várias cores disponíveis Super confortável Com bolsinho E ele tem do P ao GG Trinta e cinco reais no tacado Galera, vende super bem, tá? Vende muito Que estão vinte reais no tacado E a estampa dela aqui, ó É aplicação costurada, tá? Não é colada Então pode lavar com tranquilidade Que ela é estampa costurada Não é colada Você vai levar qualidade para os seus clientes No melhor preço, galera E ela nós temos um tamanho AMG Nas cores pretas e brancas também, tá? Esse detalhe aqui na manguinha, ó Que é um arraso E ela é viscolaicra Ela é em viscolaicra Viscolaicra é um tecido fresquinho Olha essa cor São várias cores É um lurex meio tie-dye Exatamente Manguinha princesa Modelinho tie-dye Várias cores disponíveis para Black Friday Dez reais no tacado Agora vamos lá Que eu mostrei para a mulherada no começo Falei que ia deixar para o final Deixou elas curiosas, né? Galera, calça jeans Delroa tacado jeans Delroa tacado jeans Exatamente Olha aqui tudo Olha essas calças Gente, essa aqui é forma brasileira, tá? Forma para o corpo da mulher brasileira Realmente Você usa 38? Compre o 38 Que também vem bastante lycra Olha aqui, ó Vem, vem bastante lycra Então essa aqui você não vai Passar o perrengue que muitos passam aí, não Vai comprar o tamanho certo E vai vestir certinho A costura, gente A lavagem Modelinho flare Olha essa boca flare aqui Que é um arraso E é uma peça que você usa o ano inteiro Exatamente Tem que falar que fez uma composição perfeita Com esse crópede aqui, ó Que é dez reais E ele é em viscolaicra Dez reais apenas Tem várias cores do crópede Várias cores Dez reais no tacado E a calça, meninas Quarenta reais no tacado E você já compra a calça Quarenta reais apenas no atacado, gente E o precinho de atacado aqui São quantas peças? Três peças na loja Seis peças para envio, tá? Olha aí Facilitando a vida de vocês, hein? Ó, gente Esse modelinho aqui possui bolsa atrás Todos os modelos das nossas calças que chegaram, ó Empina bumbum No momento Deixa desenhadinho aí, ó A gente tá com cinco modelos Mas vai chegar mais de vinte modelos na semana que vem Então, ó Esse daqui é o modelo jogger Quarenta reais no tacado A lavagem tá incrível Olha esse daqui, ó O detalhe do bolso Olha essa Super diferente a lavagem Olha só Toda destacada Mistura bem destacada Bastante lycra, gente Lycra de qualidade Ótimas calças Pra você que trabalha com revenda Começa com o pé direito Começa comprando mercadoria de qualidade, tá, gente? E com o fornecedor que respeita você No online, no presencial Que dá toda a atenção pra você, tá? Faz toda a diferença Exatamente E esses modelos estão lindos Agora a gente vai mostrar todos eles ali na frente Pra vocês verem A parte de trás Olha aqui a parte da frente Tá linda, gente Olha os detalhes no botão Os botões A lavagem Os detalhes que você vê, ó Cada um com seu detalhe específico Exatamente Skinny Essa aqui também é skinny Cintura alta Cinturinha alta Olha o botão Que lindo Detalhes no botão Detalhes nos bolsos É um diferencial enorme, tá? Qualidade Com lycra E o precinho aqui é maravilhoso, tá bom? Atende você Logista grande E você Logista que tá começando Sacoleira que tá começando também Aqui a Delro Prioriza o atendimento Pra você que quer comprar E revender Todos bem-vindos Todos bem-vindos Emília, obrigado Imagina, Rafa Muito obrigada a você Olha aqui, gente Pra vocês saberem mais da Delro Tem um Instagram deles aqui Esse é o Instagram Delro atacado Vai tá tudo no final do vídeo E pra entrar em contato Esse número aqui, né? Isso, exatamente Ou pelo link da biografia também, tá? Lá na biografia do Instagram Vai ter tudo lá Vai ter um link Vai conseguir contato Catálogo Catálogo Endereço Tudo Andrade Rua Monsenhor de Andrade 845 A loja Loja 869-864 8469-864 Subiu a escada rolante aqui Vai chegar de frente com o shopping Bolívia aqui Vai entrar no corredor principal Viu a escada rolante? Já vai ter o nome de vocês ali no... Já tem o totem lá Já tem o totem com álcool em gel Já passa ali o álcool em gel na mão Sobe a escada Vai dar de frente com essa loja maravilhosa E com essas pessoas maravilhosas também Pra atender você super bem Emília, obrigado, viu? Obrigada, Raul Menina, vem pra Del Roo Atacado Vem pra Del Roo, vem comprar muito Del Roo Atacado Jeans E Del Roo Atacado Modinha Tamo junto